Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim assim de cara lavada, perdoem essa cara, porque eu vim fazer, como vocês já viram aí no título, o review da minha base favorita no momento, que é a Dior Air Flash, que é a base em spray. Então eu estava esperando a minha câmera chegar, esse é o primeiro vídeo com a minha câmera nova, e eu queria até ouvir de vocês o que vocês estão achando, se vocês gostaram, se dá pra ver com perfeição, porque eu vim hoje sem maquiagem nenhuma, com essas olheiras, pra mostrar pra vocês. Então o que eu fiz na pele foi o seguinte, eu já lavei, eu lavei com um produtinho que eu tenho da Clinique, lavei a pele, já tonifiquei, já hidratei e só. Hoje eu não vou usar nenhum primer, porque eu quero ver como é que é a fixação, é claro que eu já usei, mas eu quero fazer isso em vídeo. Eu quero ver como é que fica a fixação, quero ver se ela cobre, mesmo sem usar corretivo, então eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Essa base aqui da Dior, eu não vou aproximar, porque como eu falei, a câmera é nova, e eu ainda não estou sabendo mexer no foco, o foco automático me complica um pouquinho, mas daqui a um tempo eu aprendo. Então eu vou tentar mostrar assim, acho que dá pra ver. Então ela é muito, muito legal, por causa do spray. Você tem duas maneiras de usar, você pode jogar o jato, uns 20cm mais ou menos do rosto, jogar esse jato no rosto, ou então você pode buifar na mão e vir com um pincel e espalhar no seu rosto. Eu vou usar isso aqui hoje, porque eu não sei onde é que está o meu outro pincel favorito de espalhar a base, mas tudo bem. Pode ser com o dedo, pode ser com o pincel, do jeito que você preferir. Então é o seguinte, são 70ml, eu comprei, a minha é a 201, eu fui lá no estande da Dior, testei, e eu achei que essa aqui ficou perfeita pra minha pele. Então, por que que eu amo essa base? Apesar de não ser baratinha, porque aqui pra mim, eu comprei na House of Fraser e custou 33 libras. Então, mais ou menos uns 100 reais, eu não sei quanto que isso custa no Brasil, deve ser um pouquinho mais caro. Se vocês souberem, escreve aqui embaixo pra mim, me diz quanto é que custou, porque eu queria muito saber. Eu tentei ver na internet, mas não achei nada, não achei nenhum valor. Então se você souber quanto custa, põe aqui pra mim, que eu tô curiosa. Eu paguei, como eu disse, 33 libras. Ela é uma base para todo tipo de pele, qualquer pessoa, com qualquer pele, pode usar. Eu acho que ela é uma base super fininha, de textura bem, bem fininha mesmo. E pra mim, ela é uma base de cobertura média a alta. O que significa que você pode ir construindo camadinhas. Então se você quer alguma coisa bem natural, você passou uma camadinha e espera um pouquinho que ela seca super, super rápido. E se você quiser mais cobertura, eu gosto, eu gosto de cobrir as minhas manchinhas. Então eu passo sempre duas camadas. Durante o dia, quando eu vou pro trabalho, eu até deixo uma só. Mas quando é festa, quando é noite, quando eu sei que é fotografia, eu faço um pouco mais. Então eu passo mais uma camada e que fica muito legal também. Então, como eu falei, é cobertura de média alta. A textura, gente, depois que você passa, é uma maravilha. Porque, como eu disse, ela é super, super, super fininha. E deixa a pele super aveludada, sabe? Não fica brilhosa, não fica oleosa. Fica muito aveludada, fica linda, sabe? Um tom meio mate. Então eu tô apaixonada por essa base. Paguei carinha e pagaria outra vez. Acho que eu já falei dela num vídeo de comprinhas, mas eu nunca mostrei na pele. Então, bora lá, né? Vou mostrar pra vocês. É... Você pode só borrifar. Eu vou espalhar aqui com o meu pincel, que não é o meu favorito. Mas não sei onde que eu coloquei. Ela é muito fininha e você tem que espalhar rápido, porque ela seca rápido, tá? Eu gosto porque deixa o rosto bem natural. Não fica assim com aquela cara de que você passou massa corrida no rosto, não. Então, ó... Uma camadinha só... Já ficou legal, ó. Vocês já não tão vendo as minhas... As minhas manchinhas. Já tá bem, bem legal. Eu vou passar agora a outra camadinha aqui, ó. Até pra mostrar pra vocês como que ela é bem fininha, ó. É muito fininha. É bem líquida, bem líquida. E eu vou fazer a segunda camada. Não passei primer, não passei nada. Como eu falei pra vocês, só passei o tonificante, o tônico e o hidratante da Clinique. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o resultado. Fica assim na pele. Eu achei super natural, mas já me deu uma cara de acordada, porque deixa a pele super radiante. Eu acho que fica super radiante, brilhosa, bonita. Mas ao mesmo tempo, ela tem um acabamento veludado. Então, ó, eu tocando na minha pele... Eu adoro, né? Eu sei que as pessoas podem abraçar, podem beijar. E não vão me sentir com aquele aspecto grudento de base, sabe? Olhoso. Então eu acho muito legal. Principalmente por conta da duração, né? Eu já usei de manhã cedo e à noite tava perfeita, perfeita no meu rosto. Então eu acho que quem tem a pele oleosa vai gostar, porque ajudou a segurar. Talvez você tenha que passar um pouquinho só de pozinho. No meu caso, eu não preciso. Só isso aqui me basta. Eu não preciso de pó. Ó, pode perceber que eu tô sem iluminadora, eu tô sem nada aqui. E eu já achei que deu uma suavizada nas olheiras, cobriu as manchinhas. Mas eu adorei. Então essa base é a minha favorita. Espero que você tenha gostado do review. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo pra mim. E foi isso. Essa é a minha base favorita no momento. Testa antes, gente. Aqui na Inglaterra, as meninas não têm nenhum problema com isso. Elas vão nos estandes, elas testam a cor e vão embora. A vendedora não vai achar que você é doida. Inclusive elas te indicam isso. A moça da Dior, ela me deu uma amostrinha grátis. Ela usou em mim e me deu uma amostra e disse, olha, vai pra rua, vai pra luz. Testa, vê como é que você sente e depois volta aqui e compra a cor certa. Porque às vezes dentro da loja, com a cor, né? Com a cor das lâmpadas, você acha que sua cor é uma. E aí chegou em casa, abriu a embalagem e você não tem mais como trocar. Então testa primeiro, vai na rua, olha no sol, olha ao ar livre, vê como é que ficou no seu rosto. Vê se ficou direitinho, se tem um bom acabamento. E aí depois você volta pra comprar, pra comprar a cor certa. Então, né, pro pessoal que é maquiadora, eu tenho certeza que usam isso aqui nas noivas. Então eu super indico, porque foi o que eu falei, dura muito, dura muito. O acabamento é maravilhoso, ela é super fininha, tem um toque super aveludado. E eu amo, 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 amo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam aqui de clicar em gostei. E se você ainda não é inscrito no meu canal, essa é a sua oportunidade. Se inscreve agora no meu canal e me ajuda na divulgação, se você quiser. Clica aqui em compartilhar e manda isso pro Facebook, envia isso pras suas amigas se você gostou da minha review. Ok? Que Deus abençoe e tenha uma semana maravilhosa.